Os estados estão aumentando o número de leitos de UTI e ampliando a campanha de vacinação. Então nós vamos conversar com o diretor de Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, para saber justamente as medidas que a cidade está adotando. Fernando, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã da Jovem Pan News. Bom dia, Daniel. Bom dia, Adriana. Na satisfação, sim, cada vez mais vem aumentando o número de pessoas contaminadas. O índice de transmissão está muito alto, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, e já aumentou, sim, o número de leitos clínicos e leitos de UTI. Não na mesma velocidade que a contaminação. Isso é importante a gente dizer. A imensa maioria das pessoas estão com sintomatologia leve, mas estamos atentos e se precisarmos aumentar o número de leitos, os hospitais já estão preparados para isso e fizemos isso rapidamente. Com certeza. Agora, para começar, eu gostaria de tratar da questão da vacinação infantil. Nós noticiamos aqui no Jornal várias cidades recebendo os imunizantes. Nós gostaríamos de saber se Porto Alegre já recebeu os imunizantes, quando começa o processo de imunização das crianças e também se há expectativa para a conclusão desse processo, pelo menos o primeiro ciclo. Bom, a gente sabe que chegou o imunizante em solo gaúcho. Ele já está no centro de distribuição do Estado e, por decisão da Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com os municípios, todos os municípios, primeiro, receberão a vacina para começarmos juntos. Então, dia 19, dia emblemático, dia que começou a vacinação para adultos aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado, nós estaremos dando início à vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. Repetindo o que já vem recomendado pelo Ministério da Saúde, começando com crianças com deficiência, crianças com comorbidade, indígenas quilombolas e depois, na sequência, à medida que for chegando novas doses, nós iremos para 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 anos. Só em Porto Alegre são 120 mil crianças nessa faixa etária. E esperamos poder vacinar todos, pelo menos com a primeira dose, até o dia 21 de fevereiro, que é uma data emblemática, que é o início da retomada das aulas. Era esse o nosso desejo. Esperamos que o Ministério consiga entregar doses suficientes para a gente poder imunizar, pelo menos, aquelas crianças, aquelas famílias que sentem à vontade. E repito aquilo que vocês já colocaram aqui no programa hoje, né? A vacina, ela é segura, já mais de 15 milhões de crianças já tomaram a vacina em todo o mundo, sem ter efeitos adversos e importantes. Então, só procurar as unidades de saúde que nós estaremos vacinando e aí vamos estar enfrentando melhor essa nova variante, a Ômicron, e todas as outras que virão. Com certeza. Falando em outras que virão, diretor, como está a situação de gripe, influenza em Porto Alegre, de casos e dos seus reflexos? Bom, influenza tem aumentado também. Nós passamos por uma situação um pouco difícil no final do ano, na virada. Neste momento, nós estamos controlados. Lembrando que o número de casos de gripe, elas não são contadas somente os casos mais graves, né? Lembra que a gente faz teste para influenza apenas para pacientes com síndrome respiratória aguda grave, aqueles que estão internados, que precisam de cuidado especial. Os demais, a gente oferece o teste de Covid, dando negativo, a gente trata como influenza fosse, né? E aí, dependendo da sintomatologia, pode ser recomendado, inclusive, o Tamiflu que temos na rede. Agora, estamos numa situação um pouco mais tranquila com relação à influenza, mas ainda aumentando o número de crianças, porque tem escolas que não pararam, né? Tem creches, pais que dependem dessas escolas, que têm relatado muitos casos, têm tido surtos, e a gente tem feito o controle. Lembrando que a melhor forma de prevenção da influenza são as mesmas do Covid, o uso de máscara, álcool gel, higienização, manter o distanciamento. Isso tudo a gente tem recomendado para diminuir ainda mais o número de pessoas contaminadas, porque aumenta, sim, o número de pessoas internadas e isso nos preocupa. Mas, acho que superaremos e esperando aí a nova remessa de vacina da influenza, que chega em março, início de abril, para a gente poder vacinar, e eu tenho certeza que isso tranquilizará todo mundo. O enfrentamento à pandemia, ao vírus da gripe e também à vacinação infantil contra a Covid, temas abordados na entrevista com o diretor de Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, a quem agradecemos demais pela participação. Até uma próxima, bom fim de semana. Obrigado, bom final de semana a todos.